E aí, veja a mim. Ah, veja a mim. Ok, vai, é o problema. Ok, ok. Bom, só. Salê, Leona. Como é? Mó, fome. Minha soma, graças a Deus. Ok. Bom, bá, quando é... Mô, eu gosto de não, já vai não é consalê. É um momento que eu tô óbvio. Ok, não sei se que eu tô óbvio. Eu tô óbvio. Flórida, meu vivo. E Flórida, Guinecês. É um momento de já que eu tô óbvio. Bom. Se a pessoa, não é com certeza que eu tô óbvio. Queira que eu tô óbvio. Não é com certeza que eu tô óbvio. Obrigado.